Eu quero começar esse curso diretamente aqui, na legislação, na lei. E por que eu quero começar na lei? Pra você que tá chegando aqui agora, pra você que tá tendo essa primeira aula aqui, você falando assim, poxa, mas diretamente abre isso, vai ser uma tela de uma lei da Presidência da República? Sim, porque quando a gente fala de ICMS, a gente tem que prestar muita atenção no que diz a lei. Porque a legislação do ICMS, na verdade sim, eu gosto sempre de dizer que a legislação tributária brasileira, ela é uma legislação complexa, uma legislação muito difícil de lidar, muito difícil de entender, e que exige de fato, se você é um empresário, você é um empresário, você é um contabilista, um profissional de contabilidade, ou você é um estudante de contabilidade, quer se tornar um contador, uma contadora, um bom fundo entendimento da legislação. Quando você entende a legislação, coisas vão acontecer. O que vai acontecer? Você vai poder ter as visões do que pode e o que não pode ser feito, então você vai entender ali o que deve ser evitado para não se cometer erros, você vai entender oportunidades aqui de ajudar empresas de fato a ganhar mais dinheiro, porque eu falo, por que ganhar mais dinheiro? Eu vou dizer o seguinte, muitas falam assim, ah não, mas eu vou economizar em impostos. Concordo, você economiza em impostos. Só que tem empresas que às vezes os impostos estão tão altos, elas não estão tendo uma visão tão boa fora dos impostos, que quando você consegue criar estratégias que trazem essa visão de colocar uma redução da carga tributária, é como se ela estivesse ganhando dinheiro. Então isso é legal. E aí você entende também como que você pode prestar um serviço mais consultivo para o cliente. Isso é um grande ponto. E se você é um empresário, uma empresária que está assistindo aquela aula, um empreendedor, uma empreendedora que quer saber um pouco mais sobre o ICMS para aplicar na sua empresa, você estudando esse curso, você entendendo a lei, você vai poder cobrar melhor o seu profissional de contabilidade, porque está lá fazendo, no dia a dia lá, você vai poder conseguir cobrar aí, beleza? Então quando a gente fala do ICMS, quando nós falamos... E aí você tem uma percepção, que você vai poder poder financiar o seu profissional de contabilidade, Para quem você acredita, por quem você pode ser todos os hypun sem problemas? E aí você pode poder achar! Doutdo que呢...